mais uma partida entre mais uma partida entre Fernando e e Olímpio Olímpio e Catalão Olímpio e Catalão direto do pé de manga Carlos Augusto Canal Sinuque do Recanto Pois é Aqui é o O O O O O Não dá para cair, não. Sucesso. Muito, muito. Aí vai só. Jogar aqui a segunda. Jogar aqui a segunda. Eu vou falar, eu vou falar. É para mim escalar. Obrigada, né? Eu não sei o que é, até com certeza. Mas, se você é dono de farmácia, se você é dono de sucesso e transformar a sua farmácia em uma ultra-forma popular, Canal Sinoquim do Recanto Direto Pé de Manga Fernando e Olímpio Olímpio e Fernando Olha que coisa, Siqueira É o que está sendo considerado pela polícia Como o mistério da Flute 5 Em Gaiacuba, no interior de São Paulo Como é que aconteceu, Siqueira? Como aconteceu, a polícia quer saber Essa é a verdade O assunto já virou uma coisa Eu tenho conta de jogar Eu tenho conta de jogar Porque não podia ficar A viagem dessa coisa Pediram, lidaram, pediram uma comidinha Vinte horas depois O carro aparecia dentro da Descompiado, ligado Eles ficaram ali desesperados O que aconteceu Aí resolveu pegar a chave reserva E abrir a porta lá Para ver o que acontecia Meu irmão, quando eles entraram Na Suíca, parecia O ritual chato Tem uma imagem A gente joga assim A gente joga assim Não sei Não, espera Não, espera Não, espera Não, espera Não, espera Não, espera Vamos ter alguma novidade De quando essa terceira pessoa entrou E quem seria essa terceira pessoa Porque esse casal Não é na verdade um casal Não sabiam se O casal era um ministério ali Sigilou, se era um ministério ou não Se foi um crime passional Ele distraiu Ele distraiu Ou foi Não, espera Não, espera Não, espera Não, espera Então o processo Como você sabe Para o polícia Entregar Aqui o alerta nacional Vamos fazer Primeiro A descobrir O que aconteceu No 55 Desse motel Mas está Nunca não Tem que olhar na minha Não O local Está tanto Os dois mortos De uma Não Então Vai O que é que é que é esse povo de funk, esse povo, eles não tem cabeça não, né? O cara tinha um futuro brilhante, vai fazer cagada, né? É, é isso aí. Vamos ficar aqui só vendo a cabeça, né? O canal assina aqui do Recanto. Esse cagadinho é só, tá bom? Olha a rica, calça, Leandro. Pode, mas não quer, vai ser tapa. Esse doido de se contrato, vai ser tapa. Eu tenho dado o que eu tenho, tem tudo para ser passionado. Tá? Tem tudo para sentar um pouquinho para nós jogar aqui Você vem aqui? É, você vem Difícil de imaginar que está saindo aí Mas é só ele ter um lugar certo para brincar um pouquinho, né? Ah, ele tem que ter um lugar certo Quando a jogada era assim, sabe? Nós tínhamos que explicar O que manda é o bom para o bairro E de uma coisa E onde tem essas pessoas que não O que manda é o senhor? O senhor não quer do recanto? Aquele menino, hein? Meu filho Boa, taquinho educado, hein? Ele é passarela Formado internacional De farmacia Muito inteligente Estação é meio pago Meu filhão Meu ouro Por que? Essa da casa eu posso perder a parada Eu não tenho nada disso Eu vou jogar do contrato que você jogaria, né? Isso Isso Por jogar só pra roxinha Por que assim? Por que você não deu a sua fraude? Na caçada de caboclo Que é uma coisa que eu vou te fazer É essa Eu não tinha outro jeito Não tinha, eu também estava aí Olha aí, eu vou te dar descansar e pensar Me dá uma descansagem Por que? Ah . 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 Pronto, fechou pra você É, há 35 anos Uma bota de outro mundo Caiu Caiu Você tem essa chance aí, só acabou Se for na bomba, você perde Acabei Perdeu Perdeu A bola não cai no meio Perdeu Perde aí Perdeu 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 Pra não chegar lá Chegou pra ele Mano, assino aqui do recanto Fernando e Olímpio Eita Fernando Perdeu essa bola Fácil Tá na minha terra Viu que se mandaria uma bola É, pra isso, né Não, é do Goiás Isso aqui, ó Gata-me inteira Vem, tem que seguir Eu, meu irmão Eu, meu irmão Meus primos Os amigos Sem negra da mão Essa bola aqui Você não joga Deixa jogar Não Joga feio Não Deixa jogar Se jogar É desaforo Esse amor Vai Vai Tô na aula Se duque do recanto Parece que não sabe Tem que ligar Pra poder dar Liga, né É, vou limpar Pro meio É, Fernão Sei não